Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal Eletrônica para Makers. Hoje eu vou mostrar para vocês como reaproveitar uma tela de notebook para transformar ela em uma televisão ou monitor com um kit que pode ser comprado na internet. Não vão embora que já começamos. Para fazer esse projeto é necessário você ter duas coisas. A primeira delas é uma tela de notebook. Aqui você pode usar uma tela de notebook velho que você não vai mais usar. Outra coisa que você precisa é de uma placa controladora. Essa placa controladora é vendida com um kit completo que acompanha um inverter, controle remoto, cabos e outras placas menores que são botões e um receptor de sinal infravermelho que recebe sinais do controle remoto. Esse produto é vendido no site AliExpress e demora algum tempo até chegar em casa. Custa em torno de R$100. No meu site você poderá encontrar todos os links necessários para você adquirir esse kit. Porém, antes de você fazer a compra, preste muita atenção nisso. Atrás da tela de notebook existe um número de referência. Antes de fazer a compra, envie uma mensagem para o vendedor e confirme com ele se a tela de notebook que você tem é compatível com o kit que ele está vendendo. Não compre antes de confirmar isso com o vendedor. Uma vez que você fez a compra e já recebeu tudo em casa, é chegado o momento de fazer o primeiro teste. A conexão dos cabos é simples e bem intuitiva. Quando eu comprei, notei que ia um anúncio que eles ofereciam um manual de instruções. No meu caso, não veio nenhum manual de instruções impresso. E quando eu questionei o vendedor para me enviar o PDF desse manual, ele somente me enviou essa foto. Por pior que isso pareça, se você prestar atenção nas conexões, você deverá ter êxito na sua instalação. Segundo as orientações do vendedor do AliExpress, para que esse kit funcione, você precisa ter uma fonte com tensão de 12V e uma corrente de 2A. Por apenas R$ 8,00 você encontra uma no mercado livre. Infelizmente, quando tentei ligar o meu monitor pela primeira vez, ele não funcionou. Ao olhar mais atentamente, notei que a conexão da tela estava fora do lugar, porque não tinha visto direito. Mas também acho que eu estava ansioso demais para ver isso funcionar. Bom, tudo certo agora para a segunda tentativa e... ops, não funcionou de novo. E também notei que tinha um LED vermelho piscando, mas eu não entendi naquela hora o que isso significava. Verifiquei todas as conexões e tentei de novo. Não deu em nada. Até tentei trocar de pilha do meu controle remoto, mas isso não poderia ser o motivo de não estar funcionando, já que você pode ligar o monitor pelo botão da placa. Lembra aquele LED vermelho que estava piscando? Bom, descobri o que aquilo significava. Essa fonte de alimentação que comprei é uma porcaria e não deve fornecer a corrente necessária para que isso funcione. Ou, também, quem sabe, o anúncio do AliExpress estava errado. Eu já estava quase deixando isso de lado quando tive a ideia de pegar uma outra fonte, uma fonte universal de notebook, que fornece tensão entre 12 e 24 volts e uma corrente máxima de 6 amperes. Dessa vez, infelizmente, com essa fonte, tudo funcionou. Eu não tenho um conversor de sinal digital e nenhum outro equipamento para gerar imagem e para testar esse monitor. O que eu fiz naquele momento foi colocar um pendrive com filmes. Porém, na hora de acessar o menu, eu notei que estava tudo em chinês. Pelo menos para o meu alívio, este projeto está funcionando, e agora só resta construir uma caixa e botar todo esse circuito dentro dela. No meu site, eu vou colocar uma foto de quando ficar pronto. O que eu mais gostei desse projeto foi a proposta de transformar algo inútil como uma tela de notebook velho em algo que ainda pode ser utilizado por muito tempo ainda. Às vezes eu fico pensando quanta coisa boa a gente joga no lixo sem saber, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, deixe um like para ajudar a divulgar esse canal. Deixe também um comentário seu sobre esse projeto ou uma sugestão de outros projetos que você gostaria que eu mostrasse aqui. E, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais! E, como sempre, muito obrigado. E, como sempre, muito obrigado.